Aqui é o Rio de Janeiro Não, isso aqui é aqueles apartamentos ali em volta do Baixo Gávea Ah, isso aqui é Rio de Janeiro Não, sério, eu fico aqui Aí, ó, chuveirada Eu não posso ficar pelada, mas eu fico assim Mas não pode não? Não, a galera toda aqui Ah, de cima E tem uns vizinhos ali também Aqui, ó Ah, esqueça, gostoso esse cantinho aqui Esqueça tudo, esqueça tudo Esse é o meu cantinho Tem que botar, sabe o que, um tetinho assim Pois é, a gente pensou sobre Para, para, para Não, 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 não Caralho Eu só vi Eu vi em câmera lenta Eu vi em câmera lenta Eu só vi A marca da cara dela A marca da maquiagem Eu tô no skincare dela aqui, cara Cara, eu tava olhando assim do nada Eu vejo alguém tentando atravessar a porta Bum Eu tô o tempo inteiro assim Passando atrás E ela veio meio de lado Ela veio meio de lado assim Não, não, não Maravilhoso isso Cara, eu olhei de lado Eu vi em câmera lenta Ela tenta Em detalhe Ela botou a cabeça primeiro Ela botou a cabeça primeiro Bum A marca da cara Foi o melhor momento, né Todo mundo tava olhando pra lá Ai, demais, demais Cara, esse cantinho aqui Baixo Gávea É cantinho de maconheiro Olha, altas árvores Cara, isso aqui é raridade em São Paulo Pois é, cara Aí aqui dá a volta na casa Pô Aí olha como ele morre em São Paulo Essa área é maneira também Olha, isso daqui É um bagulhinho pra você botar Você bota gelo aqui E a cerveja aqui Que isso, cara Casa de Casa de Biritera Casa de biritero A gente precisa dar um jeitinho melhor Nessas plantas Que elas já estão sofrendo muito Deixa eu melhor Vou falar o que você tá precisando aqui Um Todos É Mas aí quando faz festinha aqui em casa Bota Bota essas A gente pegou essas mesas aqui Que a gente botou Aí a gente bota elas assim Essas cadeiras Aí fica tudo bem Dá pra fazer um evento aqui Ótimo Total Eventos de dia